2049 o planeta terra vive a vetincracia os vetins chegaram ao poder substituíram a governo pela ovo organização dos vetins unidos o mundo caminhava para a prosperidade a paz mundial reinava mas forças obscuras ainda dominavam parte do planeta o grupo dos PA playboys da aldeota queriam acabar com a paz que os vetins conquistaram mas antes de contar essa história vamos voltar pra onde tudo começou Fortaleza novembro de 2019 Fortal City terra da luz gente trabalhadora bem-humorada mas também de bichador e maconheiro Fortaleza cidade com tia do bike lanches ônibus lotado e os meninos do buchão foi aqui na esquina do Brasil onde tudo começou um professor de escola pública uma ideia e sete vetins foi esse ocorre que mudou o mundo vetinflix apresenta lá casa dos vetins episódio 1 a convocação primeiro vetin a jiriquita a comad mais fio descascado de fortaleza o terror da zilini e aí puta que pariu que vontade de cagar da porra eu vou cagar aqui mesmo vem 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 quem é a p quem é a p que é a p que a tiga é essa veio que cara foi mal que eu saio de casa com pressa deu pra tomar banho é desculpa a gente não não é que a tiga é de merda ah mas é bem aquele cachorro ali cago o caminho todinho ali não é pia Pia, ó mano Salgado de um real, tô sentindo o cheiro Não, meu irmão Ali, 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 ó O que é isso ali, meu irmão? Mas é mato Não, mas é abaixado ali, ó Eu acho que é um pré-ar É não, mas é ela, velho Ela tá cagando, ela tá cagando Atira, vai, atira Duvido tu acertar no boga Tu duvida, tu Pois sabe, meu querido, senão pega em tu aqui Puta que pariu, mas só pra partar minha merda, meu irmão Puta que pariu, vocês tem noção O que foi que vocês fizeram, porra? Vocês apartaram a minha cagada Foi aí que deu merda Vixe, ela levantou, velho Bora, mão pra cima e fecha o boga Atira, atira Primeira lição Nunca deixe essa comadinha enfesada A bicha é tão ruim que troca tiro até cagada Continua atirando que eu vou só aqui Aí eu vejo meu pescoço em tempo de estourar Pessoa querendo cagar e vocês Porra Bicha, vamos quebrar, viu? Porque isso não é certo Jiriquita vem a paia E ela é horrível, bicha Ridícula Nem contém a pausa Coitada Olha a minha gíria que deu em cima do teu máximo Olha essa rapaziada, tá fazendo o que aqui? Bicha, bora quebrar essa gíria É três e quatro e tal, um era tal Fui, rapaz, eu vim para a gíria Fui, rapaz... Fui, rapaz, eu vim para a gíria Volta, seu filho, ia a gouta que eu tinha feito Com a carreira que essa comadre deu nessa fuga, ela ganharia facilmente ação Silvestre. Sua única salvação. Um carro de um estranho. E aí comadre, pessoal, eu tô certinho, viu? Tô indo pra lá é agora. Segundo Vetin, o Pouca Ideia. Puta que pariu, cara. Eu não tô entendendo o que esses pivete tão falando, porra. Qual é, chefito? Ele não aprendeu piranguês, velho. Mãe, eu tô ligado. Eu tô ligado no que eles tão falando aqui. Tão falando de bermuda. 50 diamante no Free Fire, viu? Pra ninguém morrer. Pode crer, meu filho. Diamante no Free Fire? Que viagem é essa? Ei, ei, ei. Calma. Localizei. Localizei os pirangueiros. Tô aqui, ó. Pela esquerda. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Os homens foi com custo de gás. Bicho, comadre tá grampeada. Comadre foi pedo. Vai, buba. Sai daí, filho da Grêmio Crack. Pensa que é o brinco, é, meu filho. O que ele disse, macho? O que ele disse? Eles tão xingando a gente, chefi. Tão xingando a gente. Xiga de volta, mano. Segura o tanho. Eu te dou desconto. Sai comendo, filho da Charlie Zay. Vai, filho da Baquilanche. Sai comendo, filho da gostosa. Pensa que é o brinco, é, meu filho. Desacredita pra tu ver. E tome para, bicho. Esse vetinho se fazia de fanelinha pra ganhar os carros. Esse bicho era mala. Cegado, hein, meu filho? Tá baixando aqui de boa. Eu nem sei que jiriquita é essa. Opa, meu padrão. Aqui mesmo, ô garapa, o playboy. Opa. Cegado, hein, meu filho? Falei esse flanelinha pirangueira de novo, meu irmão. Pode anunciar aqui. Isso, meu garoto. Vem, 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 vem. Meu padrão, isso. Tirou. Opa, ô garapa. Isso aí mesmo. Vem, pode vir, meu padrão. Ô, meu filho, opa, parou. Opa, meu filho. Ô, meu padrão. Ih, pirangueira. Opa, meu padrão. Boa tarde, meu padrão. Deixa só o da merenda e dar uma olhadinha aqui, né, meu padrão. Vai que alguém passe aqui, arranha seu carro, nunca se sabe, né, meu filho? Como é que é, irmão? Tá ameaçando arranhar meu carro, né? Não, meu padrão, que é isso. É que os meninos ficam brincando no meio da rua aqui, arranham o carro do cliente aqui do negro, né, meu filho? Só pra fazer meu serviço mesmo. E daí, ô, pirangueiro? Meu pai, não tem o rigo. Como é, bro? Não, meu filho, é que eu vou pegar o beco já. Que fudeu, vacilão. Deu pra tua mão. Valeu! Otário, vai levar uma multa aí, eu vou levar o carro. Laranja. Foi aí que o vetinho pegou maldade nos pertence do sujeito. E nunca foi tão fácil. R1, R2, R1, R2. Uma mão misteriosa. Ei, foi eu não, foi eu não. Ei, pivete, ei. O IP só é um 7 e 1, viu? Nem que se arraia da taxa uma vez mesmo, menino. Terceiro vetinho. A alombrada. Ai, filho da creme, craque. Pensa que é o brinco, é, meu filho? Ei, com mais vaca, vou abalando aqui. A bala aí, com mais abala. A bala, com mais. A bala, tem boca, é, meu filho? A bala. A bala. Vai sair do meio. Foi aí que ela abalou. O que é que ela tá fazendo ali, velho? O que é aquilo ali, hein? É Braga Funk. É o que? Porra, velho, bora atrapalhar, rapa. Essa bala não é mais carro cheiro, é o que mais. Meu coração, ó, velho. Alombrada, vivia de vender brownie em um bairro universitário. Olha o brisadeiro, olha o brisadeiro. Comprou um, ganhou um beijo. Ainda fica alombrado o dia inteiro, hein, galera? Vamos comprar. Quer não comprar um brisadeiro? Não, quer não comprar um brisadeiro? Não. Olha o brisadeiro, olha o brisadeiro. Quer não, moço, comprar um brisadeiro? Não? Quer não, senhora, comprar um brisadeiro? Obrigada. Então, ó o brisadeiro. Cansada de tentar vender seus brownies, ela se depara com um elemento flagrantoso. Quer não, pivete, comprar um brisadeiro? Vixe, é agora, é? Ei, lochei. Sabe onde é que vou vender seus brownies aí? Voado. Lá na pessoa 171, tá tendo um evento lá dos cutipacanhas, dá mó valor, viu? Se paguei aí. Quarto vetim, ô cabreiro. Bora, vacilo! Volta, mano! Vou pegar o banco, mano! Pra vocês vai ser é pedo! A carreira foi tão bem dada que quebrou até o capricho do chinelo. Ei, velho! Vou fazer essa merda! Fazer o cair, mano! E fazer a pito! Vai comendo, boca de preguito! E foi aí que ele deu o pulo do sonho raivoso. Esse vetim não pode ver uma casa que quer em latim. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É que eu sou da prefeitura e eu vim ver se na sua casa tem o Aedes. Ah, é, senhor? Aqui não tem nem o Aedes, não. Não, minha senhora. O Aedes e o Egípcio. E o que é isso? O mosquitinho da dengue. Aquele bichinho que veio do Saara. E tu é médico? Eu sou. Eu vim aqui, a prefeitura me mandou. E como é que pode? Nos postos de saúde não tem médico e tem médico aqui na minha casa? É porque, minha senhora, é um programa novo. Foi o mais médico na sua casa e menos médico nos hospitais. Ah, entendi. Eu posso entrar? Pode. Obrigado. Hum, notebookzinho roxo. Televisãozinha de 32 polegadas. Relógiozinho. Minha senhora, está tudo ok aqui na sua casa, viu? A senhora está livre do Egípcio. Mas já? É, aqui nós somos rápidos. O serviço é rocheiramente rocheiro, entendeu? Está tudo ok. A senhora, muito obrigado, viu? Na fé do senhor, graças a Deus, está tudo bem na sua casa. Mais tarde nós se vemos, viu? Mais tarde? Como assim? Outro dia. É que eu trabalho demais, sabe? Muito obrigado. A senhora pode me levar até a porta. Obrigado. Foi aí que ele recebeu mensagem de um zap desconhecido. Ei, pivete. Se tu quiser pegar as coisas, né? Que tem a roubar aí, né? Tem que vir resgatar aqui na roupa, é só um 171. Quinto vetim, o queixudo. Vem, pivete. Vou vazar essa merda, mano. Vazar o quê, pivete? Tem que vazar a pito, mano. Ué, doido, né, mano? De corajoso, né? O inferno está enchendo. Está comendo esses laranjas aí, é, mano? Laranja aqui nas áreas, né? Vem de costa, que eu te cutuco. O pivete corre pra cima. Esse pivete, além de psicopata, era queixudinho que só ele. Um 171 pesado vivia de dar golpe na Praça do Ferreiro. Olha o cartão! Cartãozinho, bora? Vamos fazer o cartãozinho, fininho, chegando, rapaz. Ano novo, roupas novas. Opa, moça bonita, bora fazer o cartãozinho? Não, filho, não quero. Rapaz, porra, a nossa loja tem os melhores descontos e você vai gostar. Só a nossa loja parcela em 10 vezes sem juros, dá 10% de desconto na primeira compra e as três primeiras parcelas, adivinha quem paga? Somos nós. E vocês vendem o que na sua loja? Rapaz, roupas bonitas para mulheres bonitas que andam aqui na Praça do Ferreira. Tô dizendo e é simples, ó. Só precisa ser o CPF, RG. Opa, peraí. Comprovando de residência. Exame de fese atualizado. É porque tem que saber se a senhora tá cagando aquela bosta robusta, pra que ela corra mole. O Ministério da Saúde tá pedindo, né? Porra do novo governo aí. Ah, também precisa também da sua certidão de óbito. De óbito? Pra saber se a senhora tá morta mesmo, se a senhora tá viva, se a senhora é a senhora. Porque tu sabe que o mundo tá globalizado demais. Hoje a violência é o negócio de The Walking Dead. Não sei se a senhora é um zumbi, né? Pronto? Perfeito. Agora é só a senhora botar o seu cartão aqui, ó. Peraí, cartão? É, botar o seu cartão aqui, ó. No nosso vet card. Aqui é pra saber no nosso sistema se tá tudo certo pro seu nome, entendeu? Meu filho, você não vai me roubar, não. Eu tenho cara de ladrão, moço. Olha aqui a minha cara. Eu sou cidadão. Eu tenho negócio... Rapaz, rouver um bandido, pirangueiro. Eu saio de perto. Eu começo a me tremer. Eu tenho um ódio de negócio de pirangueiro. Peraí. Deixa eu ver. Deu certo? Olha aí, rapaz. Uma mulher empoderada, né? Que paga suas contas em dia. É invocada demais, né? É isso aí. Pronto. Sua canetinha aqui. Pode ir naquela moça ali atrás, ó. Que ela vai lhe dar seu cartão, beleza? Pronto. Tchau. Vai lá, besta velha. Ah, siloa. Ou é pegar meu empréstimo, mano? Se das cor, doido. Pois não, posso ajudá-la? Mulher, eu quero tirar um empréstimo. Sua identidade, CPF, cartão do banco, por favor? Na hora, minha filha, aqui, minha carteira. Cor de calando. Vou pegar aqui. Identidade. Ó, minha identidade não é original, não. Mas é autenticada. Porque eu não ando com a original. Porque sabe que esse mundo tá perigoso, mulher. É muito bandido no mundo. Deus me livre. Então aqui é autenticada, porque a segunda via tá com 45 reais. Isso é um roubo. Deus me livre. E tá aqui meu cartão. Ah, não é cartão do banco, não. Meu passecard, eu sou besta, viu? Toma aqui meu cartão do banco. Ok, dona... Dona Maria Pereira de Souza Pinto. Isso. Pronto, tu acredita que essa é a parte do meu nome que eu mais gosto. Qual? Pinto. Adoro. Vai, mulher, vem aí, vai. Peraí, só um minuto, dona Maria. Eu vou ver aqui o que a senhora tem liberado pra senhora. Rocha, rocha. Tem um crédito aprovado, sim, da senhora. Quanto, minha filha? Diga aí, vai, pelo amor de Deus. É o valor de 20 mil reais. 20 mil? Isso. Mulher, minha filha, minha filha. Pera, mulher, como é que eu faço pra pegar esse dinheiro? Pronto, dona Maria. Olha, a senhora vai ir direto pra sua agência, tá? A senhora vai tirar lá. Não sei dessas, que eu tô acreditando. Olha, a sua agência... Deixa eu ver aqui... Avenida Pessoa Anta 171. Ótimo, minha filha. Pronto, vou tirar meu dinheiro agora. Não, a senhora primeiro vai assinar aqui os nossos contratos. A senhora publica todas as folhas e no final aqui a sua filha, ok? Ah, a mulher tá dizendo... Caramba, quem pegou o dinheiro foi eu. Tá com medo de quê? Assinar agora. O que é assinar um papel perto do dinheiro que eu vou pegar, né? Isso. Pronto, minha filha. Pronto, dona Maria. Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok. Pronto, dona Maria. Muito obrigada. Uma boa tarde. Nosso branco agradece. Obrigado, minha filha. Eu gostei de você. Maravilhosa. Tchau. Boa tarde, tchau. Vou pegar ali o fundo do meu robô. É dele, meu empréstimo. Sexto vetim. Ô, marginal. Bola, gordinho! Localizei os pirangueiros, ó. Inclusive o gordinho, muito lento. Esse aqui vai ser muito fácil. Precisava nem de drone. Bora, gordinho! Vai dançar tudo aqui, vete. Já vai, tênis. Bota a cara, filho da doutoranha. Ah, papai. Agora é tarde. Já era. Vamos comer chumbo. Toma, otário. Toma. Meu bichão, pirangueirão. Pois vai comendo. Esse vetim era um dos mais jogadores de Fortaleza. Ó, meu cuir, pra sair depois, mano. Pra dar uns pegos. É o serro, viu, menino? Ah, é? Esperado, né, meu filho? Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Segura. Se segura, mano. Vai fazer a cabeça tão enrola. Esse pivete era cruel. Um dos maiores 1-5-5 de Fortaleza City. O pivete fazia mágica. Roubava até o que não queria. Rua Pessoa Anta, 171. Sétimo vetim. O brocado. Bora, gordão. Vai ter tampouco do pivete. Não vai, tênis. É, certo? Bota a cara, pivete. Muito fácil pegar esse gordinho. O que é esse, gordinho? Tá tirando o que do caneco? É uma arma secreta? Ei, gordão. O que vai dar, pente? O nego vai te falar um bagulho pior. Caramba. Ei, mano. Tá tendo siqueira, né? Porque ele tá no colher, aquele bicho, aquele bicho vacilar. Ah, o nego vai dar uns papo com ele, ó. O nego também não vão muito com a cara dele, não. Tô nem vendo, não, pivete. Estão encurralados. Agora já era, são meus. Tome chumbo. Pufo, toma, toma. Ei, pivete. Tu tá nessa vibe de se abrir pra mim, né? Ei, pivete. Não é pra te dizer, mano. Tem uma panela lá que tava lá na reladeira, né? Ei, mano. O nego comeu, mano. Tava laricado, pivete. Porra, gordão. Tava laricado. Sabe aí, sacanagem comigo, gordão. Ô, pivete. Tu é meu chapa, tu sabe, gordão. Se tu tivesse pedido essa panela lá, eu tinha te dado toda a panela lá do mundo, gordão. Eu pensava que nós ia morrer hoje. Pô, tu sabe que tu é meu boi no lampe, pô. Me dá um abraço, velho. Quem sabe quando chegar lá no céu, maluco, maluco. Ah, meu. Não, cê. Ah, cara. Ah, cara, cara. Puxo, toma, toma. Vai. Pera o bichão. Já era. Eu quero morrer lá, ó. Eu quero morrer lá, ó. Relaxa, gordão. Calma, gordão. O ramo que põe o balanço atravessar, ela demora o suco de hoje. Tá doido, velho. Tá doido, velho. Esse pet com o celular da lanterninha e uns créditos de bônus fazia estrago. Galera, o que que tá acontecendo com vocês, velho? O nego se mata de trabalhar na porra desse bagunho e vocês ficam aí, velho. Não rendem nada pra empresa, poxa. Não tô conseguindo pegar nenhum otário, macho. Macho já disse pra vocês entrar na mente da vítima. Tem que entrar na mente dela. Eu vou ensinar. Vou entrar aqui na mente desse velho de 73 anos, viu? Eu vou entrar na mente dele. Eu vou dar um show. Eu trabalho 25 anos com isso. Tá certo? Presta atenção. Dica número um. Comece logo falando o nome de santo. Nome de santo. Já pá. Tá chamando. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Me chamo João Paulo. Faço parte do sistema brasileiro televisível. E o motivo da minha ligação é referente à mensagem premiada que o senhor ganhou do caminhão do Faustão da FM 43 da Jamanta Marques. Faz o efeito, presidente. É show. Isso mesmo, senhor. Isso mesmo que você ouviu. Vou dizer mais uma vez. É show. Senhor, prepara o coração. Que se o senhor olhar na quinta linha, o senhor vai ver uma senha. O senhor poderia repetir essa senha para mim? Tá empolgado. Tá já no papo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Falando assim. Isso, senhor. Quatro, cinco. Ótimo, senhor, ótimo. Senhor, seguinte. Essa senha, automaticamente, ela faz o senhor ganhar um prêmio. Mas para o senhor ganhar esse prêmio, o senhor precisa fazer um depósito para mim numa conta de quinhentos reais. Tem como o senhor não conseguir esse dinheiro dentro de uma hora? Macho, o véio é liso, cara. Como é que tu arruma o número de um véio liso, macho? Senhor, quanto é que o senhor pode me arrumar em uma hora? Cinquenta reais, macho. Deu pai aqui, macho. Esse véio é liso, macho. Tá vendo, mano? Como esses caras só não fazem o que não prestam, mano? Senhor, não tem problema. Eu faço, eu faço... Não, senhor. Não tem problema. Faço depósito e menos de uma hora numa conta que eu vou dizer para o senhor agora para o senhor ganhar o seu caminhão de prêmios. Nem quanto o véio tem, mano? Tá pedindo para ir buscar lá, macho. Senhor, onde é que o senhor mora? Que eu vou pessoalmente buscar e ainda levo o seu caminhão de prêmio. Ótimo, senhor, ótimo, ótimo. Sei onde é, sei onde é. Isso mesmo. Onde é a rua? É sua nota 171. Achou vocês sonhando aqui? Puta que pariu, suas porra. Ótimo, senhor, ótimo, senhor. Tem problema não. Joga aqui no mapa, vou aí buscar. Pessoalmente. Já tô com o caminhão na mão, senhor. Isso mesmo. Como é que tá o coração? Como é que tá o colesterol? Calma, senhor. Chama o papai. Chama a mamãe. Que o senhor ganhou. Ótimo, senhor. Senhor, tô saindo daqui agora. Vou deixar o seu caminhão na rua. Pessoalanta, um setinho, tá certo? Me aguarde aí, senhor. Tô chegando, tô chegando. Amém, senhor. Amém. E aí, senhor. Amém. 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 Tem que entrar na mente. Tem que entrar no jogo deles. Ok, senhor. Tô indo, viu? Ok. Tchau, tchau. Pato. Pato. Vou agora pro abate. É cinquenta conto? É. Mas é por causa de tu que não arrumou uma vítima com dinheiro. Arrompado. Bora, produção aí, viu? Mas a meta hoje é cem conto, velho. Gastar com xilindro e pipoca caritó. Cem conto. Eu sou um patrão. Rua Pessoalanta, 171. Ivete, que rua é essa, Alameda? Rua Santa. Ivete, aqui é embaçado. Alameda, o cheiro do queijo. Eu sabia que nem foi pra mim ter vindo, Ivete, nem conheço. Mas vem aqui próximo, Alameda. Rua Santa. Ivete, tu é doido, Alameda. Mancada, viu, pivete? Vixe, pivete. E aqui que fica aquela roupa. Eu sou ranta, 171, velho. E, Alameda, chega direito, velho. Meio foi um susto. O batom tá chancando ele cara de carteira. Eu tô perdido também, pivete. Que bagação é essa doida? Tá devendo, irmão? Tá com medo de quê? Chega assim apavorando. Chega apavorando, nem me conhece. Chega assim apavorando, pivete. Tu tá devendo pra quem, pivete? Tira o dedo aqui, aponta. Não, nem te conheço. Que parra é isso daí? Ó uns papas, a pala desse Alameda. E você tá se confiando em quê? Confiando em quê? Tá vendo alguém aqui com o negro, velho? Ê, pivete. Que bagação é isso aí, pivete? Que bagação é isso aí, pivete? Que bagação é isso aí, pivete? Que bagação é isso aí, mano? 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 É agora, mano? Põe vai, põe puxa o bonde, não? Ê, pivete. Tu é um arrombado. Tua cabeça de manga. E tu é filho da Bubassauro. Eu já ouvi te explicar. Tu é um moleque, cala a boca. Filho da Totolec. Ê, pivete. Tu presta atenção. Tu tá ligado com o velho é bota. Do nada, mano. É um piranguíro fazendo uma batalha de rap. E tu, mano? E tu que, mano? Que veio dar o cu foi longe. Eu vim dar o cu, tu vai fazer o quê mais eu? Vim ver essa peidinha. Vê se ninguém estraga. Ê, cinco contos de nele. Deixa eu te explicar, parceiro. Aqui tem a champanhe. O vetinho aqui vai comer a tua mãe. Ê, pivete. O bagunho ficou embaçado. Tu chamou pra te defender. É o teu macho. Ê, pivete. O que é que é que é que é o macho? O é lá do A? Lá do B é inimigo. O é lá do B? Lá do A vai se fuder. Ê, pivete. 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 Que diabo de viagem torta é essa aqui mesmo, hein? Diabo é isso, mulher. Parece um vagão mexando. E tu, mulher? Que tem que ser danaroeira pra fechar. Vale o que, mulher? Vale é tu, mulher. Vale é tu, mulher. Tu tá pensando que tu é que, mulher? Tu tá fazendo de doido o que, mulher? Que afavora, ah? Vai peitar o que, mulher? Vai, me passa. Mulher, eu não quero nem papo contigo, mulher. Eu não quero papo contigo, não. Hã? Fala aí na minha cara de novo. Fala aí na minha cara. Tu nem me conhece. Tô pensando que tu quer te dar na minha cara, viu? Tô pensando na minha cara, viu? Tô pensando na minha cara, viu? Eu vou dar um peco de fode pro táquico, mas a squad já tá montada, velho. Vixe que lombra torta é essa aí de vocês aí, meu filho. Eu dei maior valor em seu favor, gordinho. Coisa linda, minha filha. E agora é sal ou é cena? Nós dois eu e tu. Ei, pivete, que mancada foi essa? Como é que tu chega desse jeito, mano? Pena que pensava que ela é furto, merece levar um. Quem não dá, leva. Ei, compaí, eu só vim aqui cobrar o dinheiro do meu caminhão, velho. Tá aqui o caminhão, cadê o dinheiro? Quem é que vai pagar? Eu vou ficar no prejuízo? Meu irmão, falando em dinheiro, né? Eu quero saber também o dinheiro do empréstimo, pivete. Eu acho que foi ela aqui. Tu tem que falar de quem tá com o meu empréstimo. Bola, cadê o meu dinheiro? Meu chapa, eu não quero saber de empréstimo, não. Eu quero saber das corras da casa que o nego invadiu. Cadê meus corres? Bora! Vai dar isso, os bichos feitos. Sem manques. Não, meu irmão, você não adora a gente que foi esse gordinho fepirangás com a gente. Pivete, foi com medo. Pivete, foi com medo. Alguém quer brisadeiro? Ai! Vai! Vai, dois. Um pra mim ou pra gata. Me dê dois. Um pra mim ou pra gata. Ai, eles não sabem o que estão perdendo. Só na boquinha. Ei, irmão, ei, irmão. Vocês estão escutando essa parada aí? É mesmo, vai todo mundo. Vamos botar essa, mano. Do mais que não seja visagem, que eu morro de medo de visagem. Ei, irmão, olha ali, ó. Não, vixe. Fui eu que chamei vocês aqui. Cacete mesmo! Vai, eu comi nem mangão, né? Ai, caramba, nem mocinha aí. Cacete. Eu chamei vocês aqui. E vocês podem me chamar? Eu conheço os elementos das antigas. Ele tá inteirado. Ele tá rogendo. É, mas eu tava dizendo que vocês podem me chamar. Ah, ele mesmo. Me ensinava na escola que eu estudava. Eu quero dizer. Eu só ia. Mas... Na escola, né? O que eu mais gostava era a maré. Você não deixa ninguém falar, não. Você não deixa ninguém falar, não, velho. Faz meia hora que eu tô tentando falar meu nome, velho. Você não deixa que eu acabar falar o nome. Fica com essas putadinhas, já fica com esse perengueiro. Isso aqui é a educação, velho. Pelo amor de Deus, velho. Sim, vai chorar. Mas pegou antes, bicho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É... Eu que chamei vocês aqui. E vocês podem me chamar de... Cessor. Eu nunca fui pra escola, é pequena, velho. Vou agora. Paratudo já joga, velho. Tá bom, é justiça aí. Quem quiser saber por que vocês estão aqui, por favor, me siga aqui. Eu vou só pelo enxame. Eu vou só pela merenda. Ai, não, eu vou preocupar. Mas é o gênero. Ele tá antigo, vai ter ele, mano. Estava formado o bando dos vetins. Por que foram convocados? Que pico é esse? Que horas vai ser a merenda? Quem será esse tal fessor misterioso? Por que ele uniu todos esses vetins? Continua no próximo episódio. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto